A Paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 21 de setembro, recordamos hoje o Santo São Mateus, apóstolo e evangelista. A Igreja celebra hoje de forma especial a vida desse apóstolo, cujo nome antes da conversão era Levi. Morava e trabalhava como coletor de impostos em Cafarnaum, na Palestina. Quando ouviu a palavra de Jesus, segue-me, deixou tudo imediatamente. Pondo de lado a vida ligada ao dinheiro e ao poder para um serviço de perfeita pobreza, a proclamação da mensagem cristã. Ele trocou de nome para Mateus, o que significa dom de Deus. Vamos conhecer mais um pouco da história desse santo. São Mateus era pecador, um cobrador de impostos. Deixou tudo e seguiu Jesus, tornando-se um dos doze apóstolos. Os evangelistas Lucas e Marcos também o chamam de Levi, o nome dado pelos seus pais. Ele mudou o nome como uma forma típica da época, de indicar a mudança de vida. O nome Mateus, algumas vezes, foi citado nos atos dos apóstolos. O anúncio de Cristo foi a sua missão. São Mateus é identificado com o apelido de publicano, termo carregado de consequências negativas e socialmente irrelevante. O desprezo pelos cobradores de impostos no tempo de Jesus estava muito enraizado. Eram cobradores de impostos e não se odeia alguém só porque trabalha no que hoje chamamos de finanças. Mas os judeus, na época, não pagavam impostos ao seu Estado soberano e livre, mas aos ocupantes romanos. Na prática, tratava-se de financiar aqueles que os oprimiam. E considerava o cobrador de impostos um colaborador detestável. São Mateus faz esse trabalho em Cafarnaum, na Galiléia. Com seu banco ali, ao ar livre, Jesus o vê pouco, depois de curar um paralítico. Ele o chama. Mateus se levanta de repente, deixa tudo e segue Jesus. A partir desse momento, os impostos, as finanças, os romanos deixam de existir. Deixa tudo por aquela palavra de Jesus. Siga-me. São Mateus é o autor do primeiro evangelho, escrito não em grego, mas em aramaico. Os destinatários do evangelho de Mateus são os cristãos de origem judaica. No texto, ele coloca em realce o fato de que Jesus é o Messias, que cumpre as promessas do Antigo Testamento. Depois da morte e ressurreição de Jesus, os apóstolos espalharam-se pelo mundo. E Mateus foi para Arábia e Pérsia para evangelizar aqueles povos. Porém, foi vítima de uma grande perseguição por parte dos sacerdotes locais, que mandaram arrancar-lhe os olhos e o encarceraram, para depois ser sacrificada aos deuses. Mas Deus não o abandonou e mandou um anjo que curou seus olhos e o libertou. Mateus seguiu então para Etiópia, onde mais uma vez foi perseguido por feiticeiros que se opunham à evangelização. Porém, o príncipe herdeiro morreu e Mateus foi chamado ao palácio. Por uma graça divina, fez o filho da rainha Candense ressuscitar, causando grande espanto e admiração entre os presentes. Com esse ato, Mateus conseguiu converter grande parte da população. Na época, a igreja da Etiópia passou a ser uma das mais ativas e florescentes dos tempos apostólicos. Segundo algumas fontes, Mateus teria morrido por causas naturais. No entanto, segundo algumas tradições, consideradas pouco críveis, a sua existência terminou na Etiópia. As suas relíquias encontram-se na cripta da Catedral de Salerno. Ali, o santo é festejado em 21 de setembro com uma solene processão. São Mateus é considerado o santo padroeiro dos banqueiros, bancárias, alfandegários, da guardia de finanza na Itália, cambistas, contadores, consultores tributários, contabilista e cobradores de dívidas. O documento papal, atestando o patrocínio reconhecido, é datado de 10 de abril de 1934 e é assinado pelo cardeal Eugênio Pacelli, futuro Papa Pio XII. O Papa que acolheu o pedido do comandante-geral e apoiado pelo ordinário militar da época foi Pio XI. O pontifício breve, ao declarar São Mateus patrono da guardia de finanza, espera que todos os membros do corpo possam, seguindo seu exemplo, unir o fiel exercício do dever para com o Estado, com o fiel seguimento de Cristo. Que possamos pedir a intercessão deste santo. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Coração do dia, tu que conheceste Jesus de modo tão profundo, e a partir disso soube relatar seus mistérios, que o sentido da nossa vida seja conhecer o Cristo e testemunhá-lo, assim como tu fizeste. Que sejamos fiéis seguidores e adoradores do Senhor. Amém. São Mateus, apóstolo e evangelista, rogai por nós.